Ah, então, cara, eu acho que não ficou à altura, não, de como tá e como vai ser, eu acho que não vai ter chance de levar a Copa, não. Tem algum jogador que você achou que ficou de fora da lista? Rapaz, eu acho que não deveria ter alguns na lista, né? Mas, de acordo com a escalação, eu acho que não tem muita possibilidade de ganho, não. Então, você acha que o hexacampeonato não vai ser lá no Catar? Não, não vai ser no Catar. Então, eu não acompanho futebol. Você estava falando aqui para mim, off, que você gosta de outro tipo de esporte, né? Sim, eu prefiro o luto do FC, estou mais chegado nisso. Mas você acredita que a seleção tenha chance de ganhar lá no Catar a Copa do Mundo? Ah, eu creio que sim. Pelo que o povo fala bastante sobre a seleção, eu creio que consegue sim. E tem algum jogador assim que você acha que pode destacar lá? Ou você não acha que é o coletivo? Ah, boa. Eu só conheço o Neymar. Eu não conheço muito, então acho que se fosse para falar, é a seleção toda mesmo. O destaque da seleção toda. Não, porque eu fui trabalhar, mas o Brasil vai para frente. Está bastante animado aí com a Copa do Mundo? Você acha que o Brasil vai conseguir o Exa lá no Catar? Sim, sim. Vai ter um suporte de jogador bom agora. Ele convocou bastante. O que você acha do Neymar? Você acha que o Neymar consegue o Exa para o Brasil? Ou vai depender dos outros jogadores? É, o time tem que jogar em união, né? Porque um jogador sozinho não vai, mas ele é um moleque muito bom e ele vai tentar levar o... fazer o possível para o Brasil. Então, a gente está animado sim. É, para mim está bom, né? Para mim está bom, eu estou gostando. O senhor acredita que o Neymar vai se destacar e vai trazer o Exa para o Brasil? Ou talvez o coletivo que vai fazer mais resultado? Ah, eu acho que o Neymar é uma peça boa no time, né? É um bom no time o Neymar. E o Daniel Alves, que já está com 39 anos, houve uma polêmica aí do nome dele, o senhor acha que ele vai dar conta do recado? Eu acho que ele vai ficar na reserva, né? Ficar mais de reserva do que jogando, né? Mas então o senhor acha que a seleção tem chance de ganhar a Copa? Ah, espero que sim, né? A gente sempre tem que esperar que ele vai ganhar, né? Seu Antônio, o senhor acredita que a seleção brasileira foi bem convocada? O Tite acertou nos nomes? Ah, eu acredito que sim, né? Pelo jogo da eliminatória aí que fizeram. As peças aí estão bem colocadas, né? Está bem... Acho que ele está bem, sim. E o Neymar? O senhor acredita que o Neymar vai trazer o Exa para o Brasil? Ou o Neymar vai ser mais um do grupo e o coletivo vai ser sobre isso aí? É, acho que vai ser mais um, né? E o coletivo que vai conseguir trazer alguma coisa, né? Se sair. Porque na hora do vamos ver, muita seleção cresce, né? Então você não sabe como é que pode acontecer. Às vezes não está bem, de repente pode perder, né? Não tem... O senhor acredita que a seleção ainda coloca medo nos adversários? Ou agora não tem mais bobo no futebol? Não, não tem mais bobo no futebol, não. Mas ela ainda coloca medo nos adversários. Ainda mais que ela fez uma campanha boa na eliminação, né? Na eliminatória. Porque teve muito jogador que a gente não... Achava que não ia se sair e saiu bem, né? Foi bem... Foi bem na partida. Eu acredito, Leymar. Eu acredito. Eu acredito que vai... Pode trazer.